Vamos voltar ao Vale do Aço, onde o comando da Polícia Militar, em Patinga, inaugurou uma galeria de heróis. O memorial é uma homenagem aos policiais militares que morreram no cumprimento do serviço. A homenagem foi feita pela 12ª Região da Polícia Militar. O memorial traz uma galeria com fotos de militares que morreram durante atendimento de ocorrências policiais. O Alexandre lembra com saudade do filho, o cabo Vitor Gomes Alvarenga. Ele morreu em 2007 em um acidente quando saía para atender uma ocorrência. O militar estava apenas um ano na polícia quando morreu. Eu, como pai, analisava todo esse ocorrido com meu filho como estatística. E hoje esse evento se torna uma gratidão, um tributo que a Polícia Militar dá a esses heróis que tombaram em combate. Meu filho era uma pessoa nova, com muitos sonhos. Vocês podem observar que na galeria ele é o mais novo, ele tinha um ano de Polícia Militar apenas. E foi um fato, é um acidente automobilístico e foi um fato que dói muito na família. E esse tributo faz com que a gente resgate essa questão de não ser uma estatística para ser realmente um quadro de heróis da Polícia Militar. Eu agradeço muito a todos que fizeram esse evento e tiveram esse carinho. Para o Coronel Lemos Dias, a intenção do memorial é dar relevância aos fatos aos quais os militares morreram. E a gente começa na 12ª região inaugurando a nossa galeria de heróis. Hoje é um dia importante para a gente que a gente pode rememorar as pessoas que cumpriram o seu compromisso com a sociedade mineira da forma mais difícil possível, que é com o sacrifício da própria vida. Então hoje a gente traz os familiares desses militares mortos em combate, em serviço. Trazemos alguns militares nossos para estarem conosco aqui e a gente pode inaugurar e rememorar e reverenciar essas pessoas que deram a própria vida pela sociedade mineira. A 12ª região da PM com sede em Ipatinga abrange 97 municípios. A homenagem é feita a 8 policiais militares que serviram na região. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu em 2017. Um sargento da PM foi morto por criminosos fortemente armados durante um assalto a banco em Santa Margarida, na zona da Mata Mineira. O caso repercutiu a época. A imagem, feita por um morador de Santa Margarida de Minas, mostra o momento em que o PM armado com fuzil está parado na esquina. Os bandidos fortemente armados passam com dois reféns na carroceria de uma caminhonete e atiram no militar. O cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos, foi atingido na cabeça e morreu na hora. Ninguém entra na polícia com a missão de morrer, logicamente. Mas quando a gente presta o nosso compromisso no final de qualquer dos nossos cursos, desde soldado ou oficial, qualquer dos nossos cursos, a gente sempre repete o nosso juramento de cumprir nossa missão, mesmo com o sacrifício da própria vida. Se for necessário, o militar não vai voltar, não vai retornar, não vai deixar de cumprir sua missão. A galeria de fotos dos policiais mortos em serviço está exposta na sede da 12ª região da Polícia Militar, no bairro Horto, em Ipatinga. Desafia o nosso peito a própria morte. Oh, Pátria...